Olá, estou de volta! E hoje com uma receita de dar água na boca. E antes de começar, você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sino, assim você não perde nenhum vídeo. Ah, e não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante. Vamos à receita? Vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui 3 filés de frango. Vou temperar com alho. Com sal, ervas finas, pimenta do reino. Vamos temperar. Como eu sempre falo, né gente? O tempero é a gosto. Cada pessoa gosta de um tipo de tempero, a quantidade, né? Pronto. Agora vamos para o outro passo. Agora vamos ligar a nossa frigideira. Eu falo sempre, né? Fogo médio para baixo, a gente não tem o perigo de queimar as nossas comidas, né? Ela é antiaderente, mas mesmo assim eu vou passar um pouquinho de manteiga. Agora, se você não tiver esse pincelzinho, só pegar um guardanapinho, papel toalha e passar lá na mesa. Ó, só um pouquinho mesmo. Vamos colocar os nossos filés. Vamos tampar. Só na hora que dourar que você vai virar o filé, tá bom? Eu mostro para vocês. Gente, ó, ficou pronto o meu filé. Vou colocar o meu filé, um pouco baixo ainda. Vamos colocar. Eu tenho aqui sachê de molho pronto. Vou colocar por cima. Só por cima. Coloca bastante. Muito prática de fazer essa parmigiana. Eu chamo de parmigiana falsa. Agora, vamos colocar a mussarela. Vou tampar, que com o vapor o queijo vai derreter. Gente, olha isso. Fala para mim. Ó. Gente do céu, não é de dar água na boca? Hum. Hum. Gente, olha que delícia. Hum. Vou tirar aqui um filé para vocês. Vou mostrar como ficou. Meu Deus do céu. Ó. Hum. Opa. Vídeo cacetado. Olha, gente. Olha esse queijo. Hum. Meu Deus. Um filézinho com muito queijo, ó. Olha que delícia. Como estou na hora do meu almoço, meu arroz já está pronto. Eu vou mandar ver. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, tchau. Tchau.